A bola! O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Ixi, já tem barra aqui! O que aconteceu? 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 Deixa eu guardar a linha. Vem aqui. Faz o gol. Deixa eu guardar a linha. Você vai fazer o gol agora. Chuta para o gol. Olha o gol! Gol! Espera aí. Você vai fazer o gol lá? Espera aí. Deixa a bola aqui. Vai! Gol! Vai! Vamos ver se vai fazer o gol. Eita! Vai, chuta! Chuta! Fez três, né? Faz o gol lá. Vem daqui, ó. Vai! Aí! Agora vem pra cá, vai pra cá. Aí você vai chutar no gol. Vai, chuta no gol. Olha o gol! Gol! Ah! Não fez! Chuta! Chuta daí, chuta! Agora gol! Olha pro gol. Olha primeiro e olha pro gol. Você tem que chutar lá. Vai, chuta. Chuta. Tá forte. Ixi! Pra fora. Vem daqui. Vem daqui. Não, você faz. Vem daqui. Vai dali. Vem aqui. Vai dali. Vai dali. Não. Te ajuda. Olha o gol lá, ó. Vai, chuta. Olha pro gol. Olha o gol. Gol! Consegui! Caramba! O jacaré tá aí. Tem um jacaré aí. Vem. Tem um jacaré. O jacaré tá aí. Você não sabia que ali tem um jacaré? Tem um jacarezão. Ele pega a criança aí pra cá. Vamos na quadra? Na quadra não. É... Aqui, ó. No parquinho. Tem um jacaré aí. Tem um jacarézão. Olha o Japa. Tá com sono, hein? Girar, girar, girar. Amiga, girar. E aí? Tem? Tem um jacarézão. Tem um jacarézão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ooooooo! Vamos lá. Vai. Olha pra cima e coloca a mão aqui. Você tem que colocar a mão antes. Não. Volta. Volta. Olha a amarela aqui. Olha a amarela. Tá vindo a amarela? Agora coloca a mão nele. Coloca a mão na amarela. Senão não vai subir nunca. Volta. Ó. Você tem que olhar e pegar. Vai. Sobe. Sobe. Olha a amarela. Olha. Primeiro você olha. Olha. Olha a amarela. Olha aqui ó. Olha a amarela. Agora pega ele. Pega ele. Pega ele antes de subir. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Vai descendo.